Bom dia a todos. Bom dia, doutora Lurdinha, Denise, que está de férias, né, doutor Sérgio. Muito obrigada por estarem aqui hoje na nossa palestra do departamento, né. Essa palestra vai falar sobre a nova definição de sepse e choque séptico em pediatria. É um assunto bastante importante também para qualquer pessoa que vai tratar de criança, né. Nossos alunos que estão aqui também vão, vai ser um assunto bem importante aí para a formação deles, né, como médicos gerais. E quem vai fazer a palestra é o doutor Marcelo Barcella Brandão, que é coordenador da UTI pediátrica do HC Unicamp e ele é mestre doutor em saúde da criança e do adolescente e atualmente ele é o presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, a SOPAT, e também ele é meu marido para quem nos... Muito obrigada. Marcelo, pode começar a sua apresentação. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, agradecer a Ângela, agradecer ao Sérgio, a todo o departamento. Sempre está bom aqui, sempre bom estar aqui presente numa reunião do departamento para apresentar algum tema interessante, importante. E hoje eu vou apresentar para vocês, que saiu esse ano, a nova definição de sepse e choque séptico. Não tenho nenhum conflito de interesse com o tema. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou trazer alguns dados para vocês do que a gente tem sobre sepse e choque séptico. Então, esses dados, eles são de 2017, mas ainda são bem recentes, né? Nós temos cerca de 25,3 milhões de casos com sepse em crianças e adolescentes ao redor do mundo. São mais de 3 milhões de crianças e adolescentes que desenvolveram um quadro de sepse e evoluíram para óbito durante a hospitalização por conta dessa doença, né? Que a gente até considera como um problema de saúde pública. 50% dessas mortes, elas ocorrem durante a primeira semana após o diagnóstico. E um terço das crianças apresentam uma deterioração da qualidade de vida até um ano após o episódio de sepse. Então, isso são dados que mostram a importância do tema, né? E também a importância da gente ter uma definição boa para esse quadro, né? Para a gente ter uma definição que nos propicie uma percepção de mortalidade para essas crianças, de risco, e que essa definição preencha esses conceitos. Um outro dado que eu acho importante a gente colocar aqui é o que é uma definição. Então, a definição é o anunciado que explica o significado de um termo. Enquanto que diagnóstico é o processo pelo qual o médico determina qual doença ou condição está causando os sintomas de um paciente, né? E o processo de diagnóstico médico, ele vai se iniciar quando o paciente se apresenta com uma queixa. Por que eu estou falando isso? Definição não é diagnóstico, né? E o que eu vou apresentar aqui é uma definição. Essa definição vai ajudar, de alguma forma, no diagnóstico? Ela vai no sentido de você procurar sinais e sintomas clínicos na criança, né? E na evolução dela, que possam propiciar, encaixar aquela patologia na definição em que você pontuou, que você criou, né? Então, a proposta dessa definição e da atualização da definição de sepsi e choque cético não é a princípio de eu fazer o diagnóstico de sepsi e choque cético. Isso se faz através de outros instrumentos, de outras ferramentas, de uma outra análise do paciente, tá? Posto isso, vamos falar o que é sepsi. Então, o que é sepsi? Então, sepsi é um termo que vem do grego, que significa decomposição de uma artéria orgânica animal ou vegetal na presença de bactérias ou simplesmente putrefação, né? Esse termo já foi encontrado, foi encontrada a palavra pela primeira vez em poemas de Homero, isso há 2.300 anos atrás, onde sepsi é um derivado da forma verbal sep, que significa o apodreço. Então, é uma deterioração clínica importante do paciente, no paciente que está infectado, que evoluía de uma forma muito grave, né? E que esse termo, ele não se modificou ao redor, ao longo desses 2.000 anos, ou 2.300 anos, desde que ele foi utilizado pela primeira vez. Do ponto de vista histórico, a identificação de crianças com doença, ou adultos com doença grave, doença infecciosa grave, ela já foi retratada de várias formas na nossa história, né? Vários artistas vêm retratando quadros de crianças doentes, né? De forma a que você encontra nessas imagens um paciente que encontra um quadro séptico, né? E que é importante, então, você ter uma definição adequada para esses pacientes. Então, essa aqui é a foto que eu mais acho que representa, quando você compara uma figura, um desenho, né? Um quadro de 1670 com uma criança que chega para a gente em uma unidade de pronto-socorro, doente, com quadro de séptico, de choque séptico, se você olhar para as duas figuras, você vai ver que elas se assemelham em muito, né? Você olha para o quadro pintado aqui pelo Metsu, né? Então, você observa o nível de consciência alterado, você observa que as extremidades da criança estão hipóxicas, né? Você percebe essa ventargia, esse quadro geral caído da criança, né? Que não vai se diferenciar em quase nada do que a gente encontra hoje em dia nas nossas unidades, no nosso pronto-socorro de crianças que chegam para lá. E o importante nisso tudo é você identificar esses quadros o mais precocemente possível. E, para isso, eu preciso ter uma definição bem sustentada que me indique a evolução, a morbidade, o risco de mortalidade e tentar ser o mais preciso possível nessa definição para poder depois trabalhar em relação ao diagnóstico de uma forma também adequada. Então, conceitualmente, a sepsi é tipo um grão de areia dentro de um grande espectro de interações hospedeiro-microorganismo, né? Ele indica não só que o micro-organismo é indesejado, e a gente tem um contraste com isso, que alguns micro-organismos convivem conosco e dentro de nós e vão contribuir para a nossa saúde e digestão. Então, você tem um micro-organismo que é indesejado, como também você tem as tentativas do hospedeiro para erradicar esse micro-organismo. E isso, e essa luta entre o que é indesejado, o micro-organismo, vai resultar em danos colaterais. Então, você vai ter um processo de infecção que pode evoluir para sepsi e que pode evoluir para choque séptico. Num ponto bem, tentar ser bem simples nessa explicação, dessa fisiopatologia, você tem os fatores do micro-organismo, do patógeno, os fatores do paciente ou do hospedeiro que está recebendo essa infecção. Você vai ter uma resposta inflamatória, chamada de pró-inflamatória, e uma resposta anti-inflamatória, que vai gerar uma cascata de eventos que vai evoluir para uma hipoperfusão tessidual. Nessa hipoperfusão tessidual, você vai evoluir para uma disfunção, uma falência orgânica. Então, você tem um processo inflamatório inicial que vai evoluir para uma hipoperfusão que vai levar a esse paciente a ter uma disfunção de órgãos, uma disfunção orgânica, por conta dessa hipoperfusão tessidual, que vai resultar em uma falência orgânica. E se esse processo não for interrompido, você vai culminar com a morte desse paciente. Então, vamos falar um pouquinho dessa definição. Mostrando no decorrer dos anos como é que se decorreu essa questão da definição. Então, para vocês terem ideia, é uma coisa muito recente. Então, em 1992, surge a primeira definição para sepsis, não é para pediatria. É a primeira definição de sepsis, choc séptico para adulto. E que a gente, na pediatria, por falta de uma definição nesse momento, também começa a usar essa definição de adulto para pediatria. E essa definição, ela se baseava na síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Para ter uma ideia disso, o quão recente, e a gente, às vezes, fica com uma noção de tempo e espaço diferente, para mim, faz muito tempo. Mas isso aí foi o ano que eu entrei na minha residência. Então, no ano que eu entrei na minha residência em pediatria, que surgiu a primeira definição para sepsis, não era em pediatria. Em 2003, cerca de 11 anos depois, você tem a publicação de uma segunda definição, que são pequenas modificações que se fazem nessa publicação inicial, para em 2005, 13 anos depois, você ter a primeira definição pediátrica para sepsis e choc séptico, que englobava uma caracterização com síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Em 2016, a gente tem a terceira definição, terceiro consenso para adulto, onde essa definição do adulto muda de síndrome de resposta inflamatória sistêmica no seu conceito principal para a disfunção orgânica. E agora, em 2024, a gente tem a publicação da nova definição de sepsis e choc séptico em pediatria, que tenta acompanhar essa definição que a gente tem para adulto, mudando de síndrome de resposta inflamatória sistêmica para um olhar para a disfunção orgânica nesse paciente. Então, no que se refere a tempo e espaço, é um tempo muito curto que você tem, tanto de utilização como para a definição de um conceito tão importante que a gente viu agora há pouco, ele já existe há mais de 2 mil anos, o conceito de você ter sepsis, onde ele já tinha sido descrito lá atrás por Romero nos seus primeiros escritos. Então, vou falar um pouquinho do primeiro conceito, que é a primeira definição que a gente tem, que foi publicada em 2005, para a gente entender quais foram as modificações e o que a gente encontra na definição atual. Então, a definição de sepsis de 2005, qual que era? Era uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica na presença de ou como resultado de uma infecção suspeita ou comprovada. O que é síndrome de resposta inflamatória sistêmica ou como é caracterizada? Então, a síndrome de resposta inflamatória sistêmica era caracterizada por uma avaliação de quatro elementos. A temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca e a contagem de leopóstas. Eu podia ter hipo-hipertermia, podia ter uma taquipineia, ou bradipineia em crianças menores de um ano. Bradipineia não, desculpa. Criências em ventilação mecânica sem indicação, sem de forma não eletiva. Na frequência cardíaca, taquicardia, ou bradipineia nos menores de um ano e contagem de leucócitos, leucocitose ou leucopenia. Eu avaliava esses quatro itens e era obrigatório ter dois desses dois itens. E era obrigatório ter uma alteração de temperatura ou contagem de leucócitos. Então, dessa forma, eu definia sepsis. Como era a definição de choque séptico em 2005? Como é que foi definido? Então, seria esse conceito de sepsis mais uma disfunção cardiovascular. Então, aqui ele já fala em uma disfunção orgânica quando você está falando de choque séptico. E o que seria essa disfunção cardiovascular? Então, após eu fazer uma infusão de volume de 40 ml por quilo de cristalóide em até uma hora, eu avaliaria a PA desse paciente que estaria em hipotensão, ou se ele estivesse com droga vasoativa, ou se eu tivesse dois desses seguintes critérios. Uma acidose metabólica não explicada através da misturação de um base excesso menor do que 5, um aumento do lactato arterial, duas vezes no limite normal, uma oligúria menor que 0,5 ml por quilo hora, uma perfusão periférica prolongada, ou uma diferença de temperatura central para a periférica. Se eu tivesse esses dois, eu também caracterizava uma disfunção cardiovascular. Então, eu tinha essas três possibilidades de avaliar uma disfunção cardiovascular, estando presente, eu estava à frente a um paciente com choque séptico. E uma outra definição que existia era a definição de sepsi grave, que era sepsi mais um dos seguintes achados, ou uma disfunção cardiovascular, que foi isso que eu apresentei para vocês, ou um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, ou duas ou mais disfunção de outros órgãos. Então, eu tinha essas três definições, sepsi, choque séptico e sepsi grave. Quais eram as limitações desses critérios? Então, para a sepsi-prediática, elas incluem crianças com uma gravidade leve de doença. Muitas crianças com gravidade leve de doença. Por que eu estou falando isso? Porque você bastava você ter um sítio de infecção identificado e algumas daquelas alterações que eu podia falar que o paciente estava séptico. Então, por exemplo, às vezes eu pego uma criança com uma bronquiolite, onde eu sei qual é a infecção, que ela está infectada, e ela apresenta febre, taquipiné e taquicardia, eu já poderia estar classificando esse paciente como sepsi. E não necessariamente a gravidade desse quadro era significativa. Da mesma forma, uma amidalite, um paciente pediátrico, eu podia estar classificando também como sepsi. Então, ela incluía essas crianças com uma gravidade não tão importante. Outro dado, a literatura recente, ela sustenta que os critérios de ensino de resposta inflamatória sistêmica, elas não identificam de forma confiável crianças com infecção em risco de evolução desfavorável. Então, não era porque eu fazia identificação de síndrome de resposta inflamatória que a evolução dela ia ser ruim ou não. Isso era um ponto que era de crítica em relação a esse consenso. Estudos relataram também uma discrepância na forma como os critérios são aplicados clinicamente. O que limita a caracterização precisa do peso da doença na sérvice. Então, não havia uma uniformidade nessa caracterização quando você via um médico ou outro médico de um país ou de outro país. Isso também levava a limitações na utilização desses critérios. E a aplicabilidade global desses critérios para populações em locais de pouco recurso, onde o peso da doença continua a ser maior, não foi rigorosamente avaliado. Então, não tiveram estudos para saber se essa definição também era útil ou era usada de forma adequada em países que tinham menos recursos que os países que tinham mais recursos. E um outro dado que a gente também tem que levar em consideração é que o termo sepsi grave trazia muita confusão. Como vocês viram, eu classificava sepsi grave, uma das classificações para sepsi grave era a disfunção cardiovascular e acabava dando a mesma definição para a choque séptico, que também falava em disfunção cardiovascular. Então, isso trazia uma certa confusão na hora que você ia avaliar na sua definição. E isso faz também com que os estudos a respeito de sepsi e choque séptico também tinham dificuldade. Se eu interpretasse mal essa definição, podia ser que um determinado grupo entendesse que aquele paciente era uma sepsi grave e um outro grupo já o classificasse como choque séptico. Então, não uniformizava a avaliação nem prognóstico desses pacientes. Bom, então a gente teve essa definição em 2005 e agora, em janeiro de 2024, a gente teve a publicação dessa nossa nova definição. Ela foi publicada no JAMA. Nesse estudo participaram de forma bem ativa dois colegas brasileiros, o doutor Cláudio Flauzino de Oliveira e a dona Daniela Carla de Souza. São dois amigos que eu possuo e que fazem um trabalho sensacional frente a essa avaliação e o estudo sobre sepsi e choque séptico. Participaram ativamente. Agradeço aqui, inclusive, a Daniela Carla de Souza, que alguns dos slides que eu estou apresentando foram baseados em apresentações que ela fez. E eles participaram, são dois representantes brasileiros dentro da formulação dessa nova definição. Então, vamos falar agora dessa nova definição. Participaram desse processo 35 especialistas que incluíam não só médicos, mas incluíam enfermagem pediátrica, médicos de terapia intensiva, infectologista, médicos da medicina de emergência e urgência, pediatras em geral, profissionais da ciência e da computação, profissionais que trabalham com pesquisa e saúde pública. Participaram desse estudo representantes de 12 países em todos os continentes que a gente tem. Então, foi um estudo muito bem dividido e com a opinião de vários especialistas de todo o planeta. Então, como foi o processo para desenvolver esse critério? Então, inicialmente, foi feita uma pesquisa internacional com a seguinte pergunta. Como os médicos diagnosticam seps? Então, o que foi visto? Que nenhuma definição existente foi considerada útil em todos os seis domínios de uso para a maioria dos 2.835 entrevistados. 71% dos entrevistados consideraram que o termo seps deveria ser limitado a crianças com disfunção orgânica relacionadas à infecção. Então, 71% dessas pessoas achavam que a síndrome de resposta inflamatória sistêmica não era suficiente para ajudar nessa definição. Foi feita uma revisão sistemática e meta-análise de fatores associados à seps, né? Então, as perguntas que foram feitas. Que fatores estão associados a seps em criança infectada? Foi feita uma revisão de 16 estudos que incluíam mais de 9.500 crianças que confirmou que a disfunção orgânica está fortemente associada ao diagnóstico de seps. E que fatores estariam associados aos maus resultados entre crianças com seps? Então, uma revisão de 71 estudos que incluíam mais de 154 mil crianças confirmou que a disfunção orgânica ela estaria fortemente associada à mortalidade, né? Então, como estrutura conceitual você teria o quê? Uma infecção com disfunção orgânica com risco de morte. O que seria infecção? Suspeita de infecção com menos de 24 horas. Disfunção orgânica? Identificar subcomponentes de disfunção orgânica com pontuações existentes com melhora de desempenho e também aplicável em locais de alto e baixo recursos. E o risco de morte seria o desfecho primário como mortalidade hospitalar desses pacientes, né? Eles identificavam os pacientes infectados numa coorte que incluía pacientes que internavam que faziam o uso de antibiótico-terapia e que internavam. Então, esses pacientes eram considerados que tinham infecção e faziam uma série de análises para desmembrar e tornar isso mais claro na identificação desses pacientes, né? Em seguida, eles fizeram, então, um estudo de corte para desenvolver e validar critérios de sepsis e pediatria. Então, para cada um dos oito sistemas de órgãos, quais os critérios existentes que prediziam melhor a mortalidade hospitalar? Então, os critérios de melhor desempenho foram identificados para cada um dos oito sistemas de órgãos individuais a partir de cinco sistemas de pontuações existentes que são esses aqui pontuados e que eu não vou ficar lendo aqui os cinco sistemas que avaliam disfunção orgânica. E quais as disfunções dos sistemas orgânicos predizem melhor a mortalidade hospitalar entre crianças com infecção? Então, um modelo com quatro sistemas, incluindo cardiovascular, coagulação, neurológico e respiratório, ele alcançou uma discriminação muito próxima de um modelo que incluía oito sistemas. Então, quatro sistemas seriam suficientes para a gente fazer essa avaliação, né? Foi feito isso com dez centros, seis com alta disponibilidade de recursos e quatro com baixa disponibilidade de recursos. então, foi feito, os considerados com baixa disponibilidade foi na China, na Índia, no Quênia, na África e na Colômbia, aqui na América Latina. Por que foram incluídos esses centros, né? Porque eles tinham um registro de saúde eletrônico, né? Além desses quatro, esses outros seis de alta disponibilidade de recursos se encontravam na América do Norte. E os dados avaliados foram desde 2010 até 2019, tá? e no processo de consenso o que que eles chegaram, né? Então, como a sepse pediátrica deve ser identificada na prática? Então, o modelo de quatro sistemas, né? Que inclui cardiovascular, respiratório, neurológico, coagulação, foi priorizado para uso clínico e convertido para pontuação da sepse de Fênix. O choque séptico requer pelo menos um ponto do sistema cardiovascular e o modelo de oito sistemas que incluiria, além dos que eu já coloquei aqui, o renal, o hepático, endócrino e imunológico, esse modelo de oito pode ser útil para pesquisa e foi convertido na pontuação Fênix 8, tá? Mas a gente vai utilizar apenas esses quatro, como vocês vão ver, para definir agora sepse e choque séptico. Então, a principal alteração fisiológica na evolução do processo de evolução de uma infecção para sepse e choque séptico na mudança dessa definição, principalmente no que se refere a sepse, é a questão de você passar a não utilizar a sepse e utilizar a disfunção orgânica para definir sepse e choque séptico. Ok? Então, vamos falar agora dessa nova definição. O que diz essa nova definição? Então, o que seria sepse? Então, sepse é disfunção orgânica com risco de vida dos sistemas respiratório, cardiovascular, de coagulação e ou neurológico demonstrado pelo Fenix-sepse score de pelo menos 2, maior ou igual a 2, no cenário de infecção confirmada ou suspeita. Então, isso passa a ser a definição de sepse. E o que seria choque séptico? Seria a sepse com pelo menos um ponto, maior ou igual a 1, portanto, na categoria cardiovascular, demonstrado pelo Fenix-sepse score. Esse é o score. Então, o score tem as variáveis de acordo com os sistemas avaliados e vai de zero até, podendo chegar até três pontos. Então, eu vou avaliar o respiratório, o cardiovascular, a coagulação e o neurológico. No respiratório, basicamente, eu avalio a relação PO2 e F2O2 e com que suporte respiratório esse paciente está. Se ele não tem suporte respiratório, qualquer suporte respiratório ou se ele está em ventilação mecânica. No cardiovascular, eu avalio três pontos. O uso de droga vasoativa, o nível de lactato que esse paciente apresenta e a P.A. média que esse paciente possa ter. Eu posso, quando vou dar um ponto, um ponto até três, de acordo com o que eu tenho de alteração, com dois pontos, eu posso chegar até seis pontos. No coagulação, o que eu vou estar avaliando? Plaqueta, o INR ou RNI, dedímero e fibrinogênico. Tem alguns desses exames que não eram utilizados para avaliação de disfunção e foram incorporados, mas eles não precisam necessariamente estar presentes porque a gente sabe que em países, que em alguns locais, não precisa ser nem países, você não tem disponibilidade, às vezes, de um dedímero ou de um fibrinogênio. Então, você precisa ter apenas um ponto que pode chegar até no máximo dois. Então, basicamente, se eu só tiver contagem de plaqueta em coagulograma, eu posso chegar na avaliação máxima. Se eu tiver os outros, eu também vou chegar na avaliação máxima, mas eu não vou dar, por exemplo, quatro pontos nesses casos. E o neurológico, onde eu faço uma avaliação da escala de Glasgow e das pupilas. Ele ganha um ponto se o Glasgow estiver menor ou igual a 10 e eu dou dois pontos se esse paciente já chega com pupilas fixas bilateralmente. E como é que eu avalio o CEPSE? Então, o CEPSE vai ser infecção suspeita com esse score dando maior ou igual a dois. E como é que eu avalio o choque séptico? A CEPSE com pelo menos um ponto no score cardiovascular. Então, se por acaso eu já tive dois pontos, eu tenho um quadro de CEPSE. Se um desses dois pontos já for alteração cardiovascular, eu já posso chamar esse paciente de choque séptico. Nesse contexto, o termo CEPSE grave desaparece. Eu não tenho mais a descrição de paciente com CEPSE grave. Eu tenho ou paciente com CEPSE ou paciente com choque séptico. Bom, e desses conceitos, quais são os conceitos chaves, então, dessa análise toda que foi feita para CEPSE em pediatria? Então, primeiro, os critérios de CEPSE pediátrica vão se aplicar a crianças menores de 18 anos, mas não são aplicáveis a recém-nascidos ou pacientes não natais, cuja idade pós-natal seja inferior a 37 semanas. Os primeiros critérios baseados em CIRS não devem ser usados para diagnosticar CEPSE em crianças. Então, a CIRS não mais faz parte do diagnóstico da definição de CEPSE. Isso não quer dizer que o termo síndrome de resposta inflamatória sistêmica não exista. Ele continua existindo. Ele só não vai ser utilizado para o definir CEPSE. O antigo termo CEPSE grave, como eu comentei agora há pouco, ele não deve mais ser usado porque a CEPSE é uma disfunção orgânica potencialmente fatal associada à infecção e, portanto, já indica o estado grave da doença. Então, o termo choque CEPSE grave passa a não existir. Disfunções orgânicas potencialmente fatais em crianças com suspeito ou confirmação de infecção podem ser identificadas em ambientes de diferentes recursos com esse score, com pelo menos dois pontos. Então, ele demonstra na sua análise que tanto para países com muito recurso, com recursos ou com poucos recursos, essa análise é possível de ser feita. E o modelo é composto por avaliação de quatro órgãos que vai incluir disfunção cardiovascular, respiratória, neurológica e de coagulação. O choque séptico é um subgrupo da CEPSE em pacientes com disfunção cardiovascular manifestada, que é associada à maior mortalidade. Então, o choque séptico pode ser operacionalizado por um subscore cardiovascular de pelo menos um ponto desse score que foi criado em crianças com CEPSE. Então, o choque séptico nada mais é do que uma criança com CEPSE apresentando uma disfunção cardiovascular. Isso que seria a definição de choque. Crianças com CEPSE que manifestam disfunção orgânica remota, o que quer dizer disfunção remota? Por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma pneumonia e tem disfunção respiratória. É o próprio órgão alvo da infecção que está tendo a infecção. Se eu tenho, por exemplo, um paciente com pneumonia que tem órgãos, uma disfunção de outros órgãos, eles vão apresentar um risco de morte maior, sugerindo processos sistêmicos potencialmente fatais. Então, esses pacientes teriam um maior risco de evoluir para a óbita ou uma pior evolução do que os pacientes que têm o órgão alvo também afetados. Esses critérios, eles podem facilitar a coleta de dados sobre a epidemiologia das doenças a nível mundial e podem servir para apoiar cuidados clínicos, melhoria de qualidade, avaliação comparativa e a investigação para melhorar os resultados da criança com CEPSE. Então, isso são os pontos-chave. e em relação à identificação da criança com risco de CEPSE. O que esse score aponta? Então, o critério de Fênix para CEPSE e choque CEPSE distingue-se a identificar disfunção orgânica potencialmente fatal devido à infecção em crianças. Ele permite isso, mas não foi projetado para a triagem de crianças com risco de desenvolver CEPSE ou identificação precoce de criança com suspeita de CEPSE. Então, aquele conceito que a gente tem que quando o paciente chega infectado, eu tenho que pensar que ele tem CEPSE? Eu tenho que pensar, mas eu só vou chegar a uma definição que ele tem CEPSE quando ele apresentar uma disfunção orgânica que se caracterize pelos quatro órgãos que a gente vem comentando desde o começo da nossa apresentação. E continuar a desenvolver instrumentos ou ferramentas de rastreio de CEPSE e de alerta precoce para identificar corretamente os pacientes com maior risco, tanto em ambiente ambulatorial quanto hospitalar, o que pode levar a intervenções precoces que podem diminuir a morabilidade associada a CEPSE em pediatria. Então, a gente tem que continuar a desenvolver esses instrumentos, a gente tem que investir no rastreio de pacientes que potencialmente possam estar CEPSE para a gente identificar ele precocemente para não deixar esses pacientes desenvolver uma disfunção orgânica. a partir do momento que ele desenvolve, eu classifico, vou classificar e vou definir que aquele paciente está cético. E, por fim, há uma proposta na publicação das definições de um fluxograma diagnóstico e de caracterização de pacientes utilizando esses novos critérios. Então, como é que é esse fluxograma que eles recomendariam? Então, você tem uma criança que não está bem, com suspeita de infecção, você vai fazer uma triagem para a CEPSE, hoje você tem instrumentos e ferramentas para fazer essa triagem. Uma vez que você suspeitou, tem CEPSE suspeita? Não. Você vai continuar monitorizando e reavaliando esse paciente. Se ele apresenta suspeita de CEPSE, eu passo a pesquisar a disfunção orgânica daqueles quatro órgãos que a gente avaliou. tanto na criança que eu estou com suspeita quanto naquela que eu tenho uma suspeita de disfunção, que eu estou pesquisando disfunção, eu já estou tratando esse paciente com antibiótico na terapia e avaliando as necessidades de suporte orgânico para esse paciente. Nessa pesquisa, eu vou usar o score de Fênix. Ele preenche os critérios? Eu vou continuar tratando esse paciente, vendo suas necessidades orgânicas e uma vez que ele definiu que é CEPSE, ele recomenda transferir esse paciente para uma unidade de terapia intensiva porque esse paciente preenche um risco maior. Ele já tem uma disfunção orgânica. Se ele não preenche, eu vou continuar monitorizando e reavaliando esse paciente. Nessa avaliação do score, ele tem critério cardiovascular, pelo menos um? Se tiver, ele preenche critério para choque cético, é uma CEPSE com disfunção cardiovascular, eu vou manter as minhas necessidades de tratamento antibiótico, de suporte orgânico e com esse paciente sendo conduzido dentro de uma unidade de terapia intensiva. Outras considerações que ele coloca é uma aderência a melhores práticas, com a melhor qualidade de atenção a esses pacientes, permite estudos clínicos com uma pesquisa e uma apuração melhor na avaliação dos quadros e, em relação à epidemiologia, permite uma vigilância de doença e monitorização e ver os resultados que esses pacientes atingem. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e mostrar nova definição, já estão havendo várias apresentações desse tema, vários fóruns aí, vários links que estão mostrando essa discussão e achei que seria interessante trazer aqui para o nosso departamento para a gente estar atualizado em relação à definição de CEPSE já que está em janeiro desse ano. Agradecer também a equipe da UTI pediátrica, o pessoal está lá trabalhando, permitindo que eu esteja aqui dando essa aula para você e deixar um abraço também ao Carlos que nos deixou no final do ano passado, mas continua presente dentro da nossa unidade. Obrigado. Obrigado.